É, basta ouvir uma campainha que a gente já corre pra buscar a encomenda que acaba de chegar. Tem sido assim nos últimos tempos, né? Cada entrega uma emoção diferente. Aqui na Klabin a gente se orgulha que mesmo fazendo milhões dessas embalagens de papel, cada uma leva um sentimento. Cada uma conta muito pra quem manda e pra quem recebe. Isso é o e-commerce. Mas pode chamar de e felicidade, e saudade, e alegria, e inspiração, e surpresa. Cada entrega vira uma lembrança. É por isso que a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis e embalagens do Brasil, é a solução pro seu e-commerce. E criou o e-Klabin, com produtos pra atender desde o pequeno empreendedor até as maiores redes nacionais. Sempre respeitando o que mais importa. A sustentabilidade. Conheça o e-Klabin, nosso portal de soluções para o e-commerce. E-Klabin para o seu e-commerce. Klabin, muito além da embalagem. E-Klabin para o seu e-commerce. Obrigado.